Música Sinto o PC que não roube minha brisa Lego Me sinto o PC que não roube minha brisa Correndo o atalho do cat, me chamo de berro Essa é a vida de um jogador cara Minha rima é my verse, andando mais elenco Obisado, mas na nossa de Santa Mauro Tá sem voado, uma baita com a mão Pergunta de semana, quanto é salado? Sempre eu assisto aqui, essa batuta no suit Na parte do atrapa quando não chega no bairro Eu acho que você pode olhar no Mac Mauro Eu like o cara, não vale o burro O que você está fazendo? Vou jogar um jogador Eu vou jogar um jogador Não me enxupando no banco de trás Eu jurei meu mano, eu não ando pra trás Ela é pra de pique, ela sempre quer mais Ela é prazãozinho porque ainda é saudável Só presta o conceito e colunos reais Não sou o correto e tem um para-pas Tem uma remédia que se fuma de paz Sou melhor não matar eu não vou nos finais Não me enxupando no banco de trás Eu jurei meu mano, eu não ando pra trás Ela é pra de pique, ela sempre quer mais Ela é prazãozinho porque ainda é saudável No bug de trás Só tem doce, o papa for cash Sabe só o domingo Tenho de neve na bag Vivendo minha vida de bacana Só não vai deter do meu copo Que você vai morrer igual fã Ela quer jogar na van É o plug, busca a scam Isso não é feitiado verde, mas vejo que fã E se é fuga, vai ser zizade Já sabe que a gang nunca bate a nafaca Marcos sobe, basta só dar um sal Bagunça, cocô efeito, fã de gente Marcos sobe, basta só dar um sal